Olha a caneta brisando! Opa! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Já fez? E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PS Mobile 2020, rapazes! Se você é novo aqui no meu canal, meu parceirinho, muita calma nessa hora. Manter um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Dá uma chance pra gente aí. Se você quiser se inscrever, mano, se inscreve aí que aqui tem bastante novidades sobre PS 2020, Mobile. Não só de PS 2020, mas de PS Mobile em geral. Beleza? E pra quem já é meio inscrito, meu parceiro, toca aqui. Toca aqui, meus amigos, e é nóis. Galera, o negócio é o seguinte. Eu acabei de abrir o meu jogo aqui, certo? Vocês estão vendo aqui que eu tô até com... Mano, deixa eu ver se apagar essa luz aqui fica melhor. Será que eu apago essa luz aqui fica bom? Não, fica pior, né? Caramba, mano. Essa luz aqui tá fogo. Mas, beleza, vamos lá, galera. O vídeo de hoje vai sair um pouco meio atrasado, tá? Mas garanto pra vocês que a partir de amanhã a programação já volta ao normal aqui no nosso canal. Falei certo? Programação? É, acho que eu falei certo. Já volta ao normal aqui no nosso canal. Porque, galera, tu não é uma correria muito monstra, mano. Então eu tô três dias sem gravar vídeos aí. Agora deu uma amenizada. Então, ó. Agora a gente vai voltar no pico de novo. Não perca que amanhã tem uma novidade sobre o PES 2021. Então, olha só que bacana. Fica aí ligado no nosso canal. Galera, eu acabei de ligar o meu jogo aqui. Acabei de abrir, na verdade. Eu já vim direto pro PES Rumble pra saber quais são os jogadores aí que me interessam, certo? Então vamos lá, vamos lá. Vamos direto e reto aqui no da Itália. Ei, comercial. Vamos ver quem que nos interessa aqui. Da Itália. Cara. Ah, temos vários jogadores bons, né, galera? Temos aqui, ó. Donnarumma. Donnarumma, muito bom goleiro. 96, caramba. Gostei, cara. É, o Donnarumma vale a pena, né, mano? Gostei. Temos também, galera, quem mais aqui? Da França. Vamos ver da França. Da França. Da França, eu acho que é o que mais nos interessa, né? Temos o Mbappé ali. É, 100. O Pavard. Caraca, 98, mano. Lateral direito, monstro demais. O Griezmann, não preciso nem falar. Valer em 97. Galera, uma coisa que eu preciso falar pra vocês, né? Overall, às vezes, não é tudo, né? Então a gente tem que ver. Por exemplo, vou colocar aqui no Mbappé. O Mbappé, a gente sabe que ele é monstro, né? É, vamos ver esse Pavard aqui na lateral. Vamos ver se ele é bom mesmo. Vamos colocar aqui no nível 100 pra gente ver como é que ele fica. É, bacana. Nível 100 não, né? 98 ele chega, né? Bacaninha, mas se você for parar pra pensar aqui, ó. São paradinhas bem... requisitos bem normais, né? É, vamos colocar aqui de novo no Mbappé pra gente dar uma olhada. Vamos colocar aqui no nível 100. Olha aí, ó. Mbappé, monstro demais. Mbappé, não precisa nem falar, né, galera? Você é doido, cara? Esse é o atacante que eu queria ter no meu time, mano. Junto com o Messi e o Cristiano Ronaldo seria um ótimo ataque ali. É, vamos aqui na Bélgica. Cara, na Bélgica eu tava olhando aqui, cara. Lukakão... Mano, o que que... Mano, o que que... O que que... O que 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 o Lukaku, velho? O Lukaku tinha que ver uns 98, esse monstro sagrado aqui, cara. Esse cara aqui tinha que ver no mínimo, no mínimo, 98, meus parceiros. Vê 96, tá bom? Mas eu acho que merecia um pouco mais o Lukakão da massa. Deixa eu ver aqui mais aqui. Temos o lateralzinho também muito bom aqui. Deixa eu ver aqui mais. O Hazard, 98, tá bem? Top demais. Bom, galera, vou falar bem a verdade pra vocês. Eu acho que eu vou direto na... Da França, né? Da França, acho que... O que interessa mais pra gente aí. Ah, o De Bruyne. De Bruyne, eu já tenho o De Bruyne, galera. O Courtois também não me interessa muito. O Mertens. Bom também, mas, né... Cara, eu vou dar uns dois giros na... Uns três giros ali no... Já falado, tia, só as ideias, mano. É... Da França e, mano, acho que eu vou vir aqui Pra cá. Eu acho que da Itália eu não vou nem girar. Eu só iria girar caso... Que eu quisesse aqui, tipo, Do Naruna, né, mano? Muito bom. Acho que isso também. O WeHeart também, como... É MLG também. É bastante interessante pra gente, né? Mas, beleza, galera. Vamos pro jogo. Vamos lá. Vamos tentar a sorte grande lá no jogo. Vamos ver se a gente consegue tirar. Não esqueça de comentar qual foi o jogador Que você conseguiu tirar. Deixa aqui nos comentários. Eu só quero saber qual foi o jogador Que vocês conseguiu tirar. Beleza, meus amigos? Galera, amanhã tem vídeo normal, tá? Relaxa, eu não vou sumir, não. Então, galera, vamos ver se o que aconteceu com o WeHeart. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá pro jogo. Muito bem, meus amigos. Já estamos aqui no jogo. Quem quiser me seguir aqui, ó. Meu Instagram. A gente tá chegando a 3 mil seguidores. Olha só. Crirei esses tempos atrás. Acho que já faz três meses que eu queria ter o Instagram. Estamos indo aí a 3 mil seguidores. Então, se inscreve, ó. Me segue lá no Instagram. E também no Facebook. Tem uns dois aí, meus amigos. Bom, meus amigos. Vamos receber aqui. Isso aqui é sempre bom a gente estar recebendo, né? Ainda bem, salvou meu dia. Porque, olha só, mano. Ela tava saindo em MyClubs. Bom, deixa eu ver o que temos aqui. Depois eu vejo isso aqui, galera. Depois. Eu quero mais saber mesmo dos jogadores aqui. Vamos lá. Então, a expectativa... Olha só. Tem uma box draw aqui também, meus amigos. Eu não tinha visto, não. Olha só. Beleza. 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 Cara, que box bosta, né? Falar bem a verdade pra vocês. É. Tem jogadores legais aqui, né? Beleza. Depois a gente pensa e vai dar um giro aqui, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos aqui na França. Vamos em busca aqui do Mbappé Monstrão. Chega ao nível 100. Certo? Cara, o Lorriso, eu nem lembro, mano. Sou tão burro que eu nem lembro que nível que ele chega. Mas beleza. Não tem problema. Então, temos aqui Itália também. Itália e Bélgica, certo? Qual que desses aqui vocês abriram aí, rapaziada? Vem dar desculpa, não. Que vocês têm MyClubs aí. Que vocês ganharam 300 MyClubs assim como eu. Então, sem mais enrolação. Música de suspense. Vamos lá, meus amigos. Vou dar o primeiro giro aqui direto na França, certo? Vamos dar aquela famosa penteada rapidona aqui. Vou pentear aqui um MLG. Vou pentear esse Moreno aqui, ó. Beleza? O Toliço. E vamos lá, meus amigos. Beleza, meus amigos. Penteadinha bem rápida aqui. Então, vamos em busca do Mbappé Oversei, certo? Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Será que vai vir goleiro hoje pro Negrete? Deus me livre, cara. Só se fosse Dona Numa, eu queria. Bora. Primeiro giro. Vamos lá, meus amigos. Vamos. São 400 MyClubs. Vem, neném. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vem, neném. Olha, tudo colorido. Aí eu gostei, hein, pai? Olha lá. Perninha direita. Ih, rapaz. É morena. Hum. 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 Não é. Está aí, neném. Está aí, neném. Filho da mãe. Eu achei que era, mano. Caraca. Eu já tinha ficado... Olha. Só porque eu fui no Toliço. Filha da mãe, cara. Caramba. Eu fui nele, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver se ele é bom, pelo menos. É, parece ser bonzinho, né? Beleza. Bom, agora eu vou pentear também o Mbappé, né? Eu penteei o Toliço e veio ele. Vamos lá no Mbappé. Vamos pentear o Mbappé aqui, então. Beleza, então, meus amigos. Vamos lá. Em busca do Mbappé. Over 100. Ah, mano. Tomara que venha, mano. Tomara que venha o Mbappé. Temos mais dois giros, hein, rapaziada. Vamos lá. Ou para a Vard, né, cara? Para a Vard também. Eu queria muito, cara, esse lateral aqui. Eu preciso de um lateral bom, cara. Preciso. Vamos. Vamos, Konami. Vamos, Konami. Mbappé ou Pavard? Vem, garoto. Vem, garoto. Vamos que vamos, neném. Tô sentindo que a sorte vai sorrir pra mim hoje. Ih, esqueci do óculos da maldade. Olha o lance. Ah, não. Não é de novo mesmo, não, né? Não. Não. Não! Não! Não é de novo, 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 não é de novo. Eu e você, tá? Quando você tirar um jogador Tira ele, não vem mais, meu parceiro Não vem mais Aí vem repetido, pra que eu quero um jogador repetido, rapaz? Você tá me tirando? Chama a polícia, chama a polícia Mano, se vir mais um Tô lixo Mano, eu vou tacar fogo na tua empresa Aí, nós, eu vou juntar toda a galera Do PES Mobile E a gente vai aí terrorizar vocês, mano Nós vamos aí terrorizar vocês De novo, de novo, mano Pô, tá de sacanagem comigo, mano Tá de sacanagem comigo Eu tô brabo, mano Bora, mais um giro Se vocês me derem O Mbappé, vocês estão perdoados Opa, Vard, fechou? Apesar que eu queria um dos dois, na verdade Mas já que vocês já deram um, né Porra, bicho, porra, bicho Vou aqui no Griezmann também, vou dar uma penteada no Griezmann E bora lá Bora lá Rapaziada, eu tava vendo aqui, cara O Griezmann também da massa Também seria bem interessante, cara Cara, então eu sei que você tem um monstro aqui Vamos lá, último giro Caraca, mano Eu não acredito que não vai vir o Mbappé Agora também eu quero o Griezmann Porque eu tava vendo ali as especificações Cara, você é louco, tio Joga demais Vamos lá, meus parceiros Deixa eu ver um negócio aqui Vamos lá Vamos, Konami Colabora Se vocês deram o Mbappé Vocês estão perdoadíssimos Mano, se viu pra Vard de novo, meu parceiro Vamos Vamos, garoto Vamos, garoto Vem Vem, tataruga ninja Vamos aqui, vamos Tataruga ninja Olha o tataruga ninja vindo, neném Olha o tataruga ninja vindo, neném Olha Mano, eu quero pegar, eu quero pegar Konami Deixa eu andar um negócio aqui Eu quero pegar Konami Pegar assim, ó Me dá tapão Me dá tapão na cara do Konami Caramba, brother Mano, mano Eu fico doido com um bagulho desse, mano Eu não faço reembolso Eu jogo certinho Eu compro MyClub Eu compro MyClub Mano Que custa um jogador que a gente quer, seus filha da mãe Tudo errado, suas perguntas Mãe, beleza Amanhã eu vou aterrorizar a Konami Vou fazer um grupo do WhatsApp E nós vamos invadir a Konami Vamos colocar a bomba em volta da Konami Vamos explodir tudo, meu parceiro Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Vocês provocaram monstro Vocês provocaram monstro Beleza, tranquilo Show demais Não tem problemas Vamos lá, mano Agora quem que eu vou aqui? Vou em busca de quem? Ah, mano Nenhum desses daqui eu gosto, galera Vou falar bem a verdade pra vocês Nenhum desses daqui eu gosto Da Itália que o único que eu queria Era o do Naruma Agora eu tenho certeza que vai vir, sei lá Vai vir um Imobili Que eu odeio ele Mano, eu não vou nem abrir isso aqui Eu não vou nem abrir Eu vou deixar essas 100 MyClubs aqui Pra um próximo vídeo Quando eu tiver certeza que vai vir um jogador Que eu quero Beleza, meus amigos? Então, mano É isso aí Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar Porque, mano Só foi o óculos da maldade Estragar Quebrar E eu já não consigo ter mais sorte Vou ter que comprar outro Ou vou ter que Eu vou ter que emendar aquele, meu parça Não tem jeito O óculos da maldade quebrou Acabou a sorte Mas comenta aí qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar E tamo junto E é nóis Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Caramba, mano Que sacanagem da conão, hein, brother Pelo amor de Deus Se inscreva Deixa o like Até o próximo vídeo Falou Forte abraço Fui 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 Fui